Música Tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz em julho E são comprinhas de roupas Porque os sapatos que eu comprei Eu comprei alguns em julho e alguns agora em agosto no começo Então eu vou fazer um vídeo só de sapatos De comprinhas de sapatos do mês de julho e agosto Igual eu fiz uma outra vez aqui no canal também Então eu vou mostrar hoje as roupas E logo logo terá o vídeo dos sapatos aqui no canal e no blog Então vale a pena você conferir Porque eu tenho certeza que vocês vão adorar os sapatos Mas chega de falar e vamos lá conferir o vídeo de hoje De comprinhas de julho Gente, eu vou começar com as blusas Comprei bem pouca blusa Foram poucas coisas na verdade Mas ó, eu comprei essa camisetinha Tá amassada viu gente Porque Eu vou passar pra guardar agora Eu já usei ó Tem Essa é da C&A Tem escrito em vermelho Escrito Rebel Ó Assim E tem aqui na gola esses detalhes De caixinhas E ela é bem simplesinha É da dor Eu comprei ela porque eu tava precisando muito De uma regata vermelha Porque eu não tinha nenhuma E ela tava 20 reais se eu não me engano Então eu adorei E comprei e já usei Eu comprei também Na C&A Essa é outra regatinha Ó Coralzinho Meio Laranja Sei lá Ela é bem simples ó O tecido dela é bem gostoso Daqueles Eu gosto muito desse tecido Porque ele dá um caimento Sabe Não fica Sem forma Assim Dá um caimento legal Aqui no peito Ela tem tipo uns drapeadinhos Ó Atrás ela é nadador Bem cavadinha Ela é bem simples Eu paguei ela também 20 reais na promoção Aquela lá O preço dela era 20 reais mesmo E essa eu paguei Na liquidação 20 reais E E eu também comprei Ela postei esse arrume comigo E look no blog Aqui no canal com ela Que foi essa ó Branca Não é branca não Gente Ela é um beige Então ela é assim Bem simples Nadador Com esse mesmo tecido Que dá um caimento Que eu E ela é De franjas Com esses detalhes Na frente ó E eu achei linda Já usei Aqui tinha aquelas fitinhas De pendurar no cabide Só que eu já tirei Porque eu odeio gente Fica saindo pra fora Eu não gosto não Arranco de todas Que eu vou usar Ainda mais nessa que é branca Fica aparecendo um pouco E É A última blusa Que eu comprei Esse mês Foi essa daqui ó Que ela foi Em uma loja Da minha cidade Não foi na C&A Então Que foi essa De seda Tipo uma seda Com esses detalhes Aqui na manga É de mangas Compridas E tem esse detalhe No punho também Ela é assim Aqui do outro lado A mesma coisa E atrás tem esse detalhe De botãozinho Que prende ó E É bem básica Assim Ela é um pouco transparente Só que eu não Não me importo Muito não Linda Gostei muito dela Só que eu ainda Não usei E de blusa Foi isso Gente Agora eu vou mostrar Pra vocês Os shorts Que eu comprei É Assim Eu compro Bastante short Porque Eu uso muito É uma peça Que pra mim Se eu comprar Muito Vai valer a pena Porque Eu sempre estou usando Mas eu uso muito Todos que eu tenho Então pra mim Super vale a pena Porque É uma compra Que eu sei Que eu vou usar bastante Vai valer a pena Tudo que eu pagar Então São os shorts Eu comprei Esse aqui Esse é De um tecido Não é jeans É um tecido Nem sei que tecido É esse Esse de um Assim Ele tem Esse detalhe De botão No zoom Aqui E aqui Comprei na C&A Esse E Atrás Ele é de elástico Ele está até Um pouco largo Mas Acho que eu vou apertar Porque nem tem mais Eu comprei na época De liquidação Então Mas ele ficou Bem bonitinho E eu adorei Estava precisando De um shortinho Assim De oncinha Básico Que eu estava querendo Usar com uma Luzinha vermelha Para fazer aquele Contraste de onça Com vermelho Que eu acho lindo E também Qualquer outra cor Eu uso aqui Qualquer outra cor Para mim Combina Então é isso Eu gostei muito Ele é bem larguinho Assim Eu adorei Esse daqui É jeans Gente Daqueles manchados Destróide E esse eu ganhei Do meu pai Daí eu comprei Mais um short saia Estou viciada Em short saia Gente Eu compro um Para chamar de todo mês Todo manchadinho Tem esses detalhes Dos botões Todo Tem esse biquinho Desfiado E é muito bonito Eu gostei muito Atrás Normal Um short Como vocês Já sabem E esse Gente Também Não tem buracos Daquele Igual aquele Que eu mostrei Porque ele é de botões E Eu gostei muito Desse Comprei numa lojinha Da minha cidade Também Então Não tem como Eu falar para vocês Eu comprei também Essa sainha Isso já não é short saia É uma saia mesmo Toda Destróide Com esse biquinho Na ponta Que eu acho lindo Ela tem esses detalhes De tachinhas Ó É roxa Né Claro Aqui Destróide Ó Do outro lado Também E Atrás Dos bolsos Também São destróide Essa eu ainda não usei Gente Mas eu gostei Bastante Eu comecei a gostar De saia Por causa Dos shorts saia E eu acho Que Eu vou usar bem Só não é tão Confortável Né Porque eu sou Acostumada Muito com shorts Mas eu gostei E Quando eu usar Eu mostro Para vocês Eu comprei Também Esse short Jeans Aqui Clarinho Desfiadinho Na barra Com detalhes Tachinhas Eu gostei Bastante Aqui na frente Ele é bem mais curtinho Que atrás Ó Só que Eu comprei Usei ele Umas duas vezes Já E ele ficou Extremamente largo Eu vou ter que Mandar apertar Porque ele tá caindo Mesmo Não tá assolado Ele tá caindo Se eu andar Ele tá caindo E então Mas eu gostei Muito dele Olha Eu gosto muito De lavagem Assim mais clara Então Eu amei Ó Atrás dos bolsos São Também rasgadinho E Eu gostei Bastante dele Vou mandar apertar E vai ficar Excelente Foram essas minhas Comprinhas de roupas Em julho Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E Aguardem Que em breve Vai sair o vídeo Dos sapatos E Tem Cada coisa linda Que eu tenho certeza Que vocês vão amar E Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo De comprinhas Do mês E Não 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 Clique em gostei Se você gostou Do vídeo Se inscreve aqui no canal Pra você não perder Meus próximos vídeos E Um Super beijo E até o próximo Tchau Tchau Tchau